Toque de Angola, toque utilizado na capoeira de Angola, a capoeira mãe de todos os capoeiristas. Toque de Benguela, um dos toques mais lentos da capoeira humana, utilizado por viva para tomar os ânimos dos capoeiristas. Toque de Somente Pequeno, toque cadenciado e lento, que ajuda o aluno iniciante na realização dos movimentos na roda do capoeira. Toque de Somente Pequeno, toque de Angola, toque poeta dinamuta, que através dos homurás, redomina os radeiros e cabeçados. Toque de Cavalaria, é um toque de alerta, é utilizado pelo capoeira de Angola, para viva para chegar na punta. A CIDU, a CIDU, a CIDU, a CIDU. Jovem de Único, Jovem criado por Viva, que servia para o aluno graduado mostrar toda a sua destreza e habilidade. Obrigado.